desta segunda-feira na Praça da Esquim, aliás, na Praça do Skate em Maceió. O número de motoristas envolvidos em acidentes automobilísticos, isso incluindo também os motociclistas, tem aumentado muito na capital alagoana, seja por uso de bebidas ou imprudência. Acompanhando agora as imagens, nós vemos o momento do acidente ali na Praça do Skate, em Maceió, onde dois carros acabaram se envolvendo neste acidente. Não temos informações de vítimas fatais, apenas de danos materiais. O índice de acidente tem crescido muito no estado de Alagoas. Pedir para que os motoristas, os condutores, retobrar as atenções ao dirigir os seus veículos. Obrigado.